o visionário voltou hoje vamos falar de tudo sobre rebel 1 o novo star wars duna game of trones de zack snyder o visionário onde eu vou falar sobre um dos filmes mais aguardados do ano rebel moon do diretor zack snyder que será lançado na netflix em 22 de dezembro desse ano presente natal o filme é uma saga de ficção científica épica e galáctica que promete ser um espetáculo visual e narrativo mas o que esperar desse filme quem são os personagens qual é a história e porque ele é tão importante para o zack snyder vamos descobrir tudo isso nesse vídeo mas antes roda vieta editor antes de mais nada a pergunta gosta do zack snyder afinal ele fez 300 ele fez house of dead ele fez liga da justiça então ele tem um ele tem um que assim ele tem um ele tem um estilo ele tem uma assinatura muito única a pergunta é se você gosta de zack snyder e se você gosta já deixa nos comentários aí abaixo qual vídeo quer dizer qual filme você gosta mais do zack snyder e jaba time se você quer se profissionalizar se você quiser ganhar dinheiro na internet imagina você ter um canal falando de zack snyder falando de dc falando de marvel ou qualquer coisa que você goste mas não só diversão ganhar dinheiro então hoje eu vou te proporcionar isso eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário eu vivo da internet desde 2018 mas comecei lá em 2016 se você tiver um celular ou um computador e internet você tá me assistindo você tem tudo o que você precisa pra ganhar dinheiro esse ano e eu vou te orientar eu e a minha equipe então vou te ensinar e vou te orientar muito fácil muito tranquilo é só começar vai lá depois depois desse vídeo não sai agora entra no site veja as informações depois volta deixa um comentário ou chama a gente no whatsapp tá bom vamos ganhar dinheiro ainda esse ano maravilha continuando pra ficar bem simples rápido e objetivo porque falando em zack snyder criando um novo star wars misturado com duna com senhor dos anéis com game of thrones enfim é melhor a gente organizar agora então separei esse vídeo em três partes história do filme personagens e curiosidades e polêmicas vamos lá número 1 número 1 a história de rebel moon que sabemos até agora rebel moon é o novo projeto de zack snyder o mesmo diretor de 300 de watchman de batman vs superman de homem de aço de liga da justiça deus zack snyder ele também dirigiu recentemente army of the dead invasão em las vegas para netflix um filme de zumbis cheio de ação e humor e achei legalzinho mas rebel moon é diferente de tudo que ele já fez antes é uma obra original criada por ele mesmo que tem uma inspiração em star wars e os filmes de akira kurosama especialmente os sete samurais e os doze condenados zack snyder revelou que rebel moon é um projeto antigo que ele começou a desenvolver há mais de dez anos ele tinha a ideia de fazer um filme de star wars ambientado em um universo alternativo onde não existia a força nem os jedis ele chegou a apresentar essa ideia para lucas filme mas ele não foi aceito então ele decidiu transformar essa ideia em um filme original com seus próprios personagens e cenários ele também planeja expandir esse universo em outras mídias como quadrinhos livros e até games rebel moon conta a história de cora que a sofia butela uma misteriosa estranha que vive entre os aldeões de uma colônia pacífica a beira de uma galáxia essa colônia está ameaçada pelos exércitos de uma força governante tirânica chamada mãe mundo liderada pelo regente balizários cora se torna a única esperança de sobrevivência dos aldeões e decide reunir um grupo de guerreiros para fazer uma resistência impossível contra o inimigo a história do filme se passa em um futuro distante tão tão distante onde a humanidade se espalhou pelo espaço e se dividiu em diferentes facções políticas e culturais a mãe mundo é a maior e mais poderosa dessas facções controlando vários planetas e sistemas solares com uma mão de ferro ela usa uma tecnologia avançada para criar super soldados chamados imperiais que são leais ao regente balizários o braço direito da mãe mundo e aí está gostando do vídeo já deixa nos comentários abaixo e lembrando também que obviamente se você já é inscrito aqui no canal já dá o seu like né a gente está aqui todos os dias te animando, interagindo, fazendo você esquecer os problemas então obrigado pelo like da confiança e se você está até aqui agora e é a primeira vez que você está aqui assiste mais um pouco do vídeo e se você gostar se inscreve no canal porque o youtube mostra esse vídeo para mais pessoas que gostam de Zack Snyder que gostam de cultura pop que gostam de Star Wars, Senhor dos Anéis enfim, para a gente unir aqui a nossa tribo, tá bom? sem mais enrolação, continuando número 2 os personagens de Rebel Moon a colônia onde Cora vive é um dos últimos redutos da liberdade na galáxia ela foi fundada por colonos que fugiram da opressão da mãe mundo há muitos anos atrás eles vivem em harmonia com a natureza e com os habitantes nativos do planeta chamados de selvagens eles também seguem uma religião antiga baseada em uma profecia sobre uma princesa chamada Issa que é a Ela Balinska conhecida como a Redentora que seria capaz de acabar com a loucura da guerra e trazer uma nova era de paz e compaixão parece a Rey do Star Wars aí comenta aí abaixo Cora é uma personagem complexa e misteriosa ela tem um passado sombrio pois já foi uma líder do império a organização militar da mãe mundo ela se arrepende das atrocidades que cometeu e busca a redenção pelo seu passado ela também tem uma conexão especial com a profecia da Redentora pois ela é a única que sabe onde ela está escondida ela decide proteger a colônia e a princesa da invasão da mãe mundo mesmo que isso signifique enfrentar o seu antigo mestre o regente Balizarios o grupo de guerreiros que Cora recruta é formado por personagens de diferentes mundos e origens que compartilha uma necessidade comum de redenção e vingança entre eles estão Titus um ex-general do império que se tornou um rebelde Gunnar um amigo fazendeiro de Cora que tem uma paixão secreta por ela Taraki um ferreiro que pode se comunicar com os animais e convocá-los para a luta Nêmesis uma mestra da espada cibernética que busca vingança pela morte de sua família Darian Bludex e sua irmã Devra dois guerreiros que usam machados e tem um código de honra Harmada uma guerreira aranha que tem uma personalidade excêntrica e divertida e Jimmy que é feito pelo Anthony Robbins o último de uma raça de cavaleiros mecânicos de um reino caído que narra a história do filme esses personagens são inspirados em arquétipos clássicos da ficção científica e da fantasia como os samurais os cavaleiros os piratas os ninjas os vikings os magos e os bárbaros eles também têm habilidades e armas únicas que refletem as suas personalidades e culturas eles formam um grupo heterogêneo e improvável mas que se unem por uma causa comum a liberdade Rebel Moon será lançada em duas partes da Netflix inicialmente a primeira parte se chama Rebel Moon Parte 1 Um Filho do Fogo que vai ser lançado no nosso querido quase natal 22 de dezembro a segunda parte se chama Rebel Moon Parte 2 O Doador de Cicatrizes e tem previsão de estreia para 19 de abril de 2024 o filme promete ser um espetáculo visual e narrativo com cenas de ação impressionantes lembrando que a gente já fez um vídeo de análise do trailer onde você já está obviamente vendo algumas cenas aí o editor, óbvio né o editor, o Felipe está colocando aí pra gente mas depois terminou esse vídeo vai aparecer aqui em cima mas lá não acabou o vídeo ainda não lá no final vai aparecer aí você assiste a análise do trailer que está incrível continuando número 3 curiosidades e polêmicas de Rebel Moon além da história e dos personagens Rebel Moon também tem algumas curiosidades e polêmicas que vale a pena mencionar por exemplo o filme é produzido pela Stonequiry Productions a produtora de Zack Snyder e sua esposa Deborah Snyder eles também contam com a parceria da Netflix que lhe deu total liberdade criativa para realizar o seu projeto ou seja, Zack Snyder gasta aí o quanto você quiser filme de 8 horas enfim, tá liberado o filme é co-escrito por Zack Snyder Shrey Hatem e Kurt Johnstead Shrey Hatem é um dos roteiristas de Army of the Dead Invasão na Las Vegas e Army of the Thieves Invasão na Europa Kurt Johnstead é um dos roteiristas de 300 e 300 A Ascensão do Império o filme é baseado em um conceito original de Zack Snyder mas ele também se inspirou em outras obras de ficção científica e fantasia como Star Wars, Duna, Senhor dos Anéis, Avatar e Valerian e também tô lembrando agora A Cidade dos Mil Planetas o filme tem um elenco de estrelas incluindo Sofia Butela Ed Schwen Charlie Kuntan Michael Huseman Dijaman Russo Baedona e Ray Fisher além, é óbvio, do Anthony Robbins alguns desses atores já trabalharam com Zack Snyder como Ray Fisher que interpretou pelo menos tentou interpretar o Ciborgue na Liga da Justiça e Ed Schwen que fez uma participação em Arm of the Dead e Invasão em Las Vegas o filme causou algumas polêmicas antes mesmo de ser lançado uma delas foi a acusação de plágio por parte de alguns fãs de Star Wars que alegaram que Rebel Moon era uma cópia descarada da saga criada por George Lucas eles apontaram várias semelhanças entre os personagens, os cenários as situações dos dois filhos pô, tem a luta de sabre no trailer, né? Zack Snyder se defendeu dizendo que Rebel Moon era e é, né? uma homenagem uma reinvenção de Star Wars eles não aceitaram, né? então, vamos fazer, né? além disso também o Zack Snyder vai lançar duas versões de cada uma das duas partes ele vai lançar uma versão family friendly pra toda a família pipocão e vai fazer uma casca grossa talvez até pra 18 anos cortando cabeça muito sangue e o que você achou desse roteiro? você ficou ansioso pra ver Rebel Moon na Netflix? o que você espera desse filme? deixa nos comentários e lembrando que pra ver a minha reação e a minha crítica a minha análise do trailer tá aparecendo aqui o card clica lá a gente se vê no próximo vídeo e lembrando que se você quer ganhar dinheiro ainda esse ano eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário te vejo no próximo vídeo até logo até logo